Voltamos ao tema eleições do Brasil, numa altura em que a mais recente sondagem do Datafolha dá vitória a Lula com 52% dos votos válidos contra 48% de Jair Bolsonaro. José Renato Silveira, que é politólogo e professor universitário no Rio Grande do Sul, no Brasil, está em direto agora no 360. Bem-vindo, boa noite. Boa noite, obrigado pelo convite. Sob o interesse do eleitorado, havia a expectativa de que este último debate trouxesse ideias, medidas e projetos para o Brasil. Isso ficou a faltar mais uma vez? Mais uma vez, esta eleição é marcadamente sem conteúdo programático, muito polarizada, uma tensão muito grande desde o regime pré-eleitoral ao regime eleitoral, tanto do primeiro quanto do segundo turno, mas é uma eleição atípica, a polarização é muito mais acentuada do que foi em 2006, 2010, 2014 e também em relação a 2018. Os dois candidatos principais protagonistas dessa eleição ontem praticamente tiveram um bate-boca, não trataram de conteúdo programático, de temas delicados, como a questão da inflação, desemprego, entre outras questões sociais. A seleição também é muito marcada pela questão da religião e dos costumes. Foi pautada, de fato, pela campanha de Bolsonaro, nesta eleição presidencial de 2022. Ontem, eu chamo a atenção que Lula foi muito mais reativo e defensivo, né? A agressividade e o comportamento muito incisivo de Bolsonaro. E, Renato, está tudo em aberto, mesmo apesar de os estudos da opinião, as sondagens, continuarem a mostrar o Lula à frente de Bolsonaro? É, o Lula tem um leve favoritismo. Os institutos de pesquisa nessas quatro semanas, né, que antecederam, então, a eleição de amanhã, no dia 30 de outubro... A questão é se eles vão acertar. É, de fato, mostram um leve favoritismo do Lula, né? Agora, você acabou de falar a respeito dos 52, 48 do Datafolha, né? Eu chamo a atenção que os últimos estudos do Datafolha, em segundo turno, em 2018, entre Bolsonaro e Haddad, o Datafolha pervia 55%, deu 55,13%. Para Haddad, era 45%, ele ficou com 44,87%. Veja, o acerto foi muito preciso, né? Em 2014, Dilma tinha 52%, segundo o Datafolha, teve na eleição, com resultado, 51,64%. A Aécio teve 48% na Datafolha, no resultado, 48,36%. Veja que, então, a taxa de acerto está acima, né, de 97%, 98%, né? Quase 100% de acerto, né? Essa taxa, em relação, principalmente, o Datafolha que eu peguei aqui para fazer um comparativo das duas últimas eleições presidenciais de 2018 e 2014. Eu, praticamente, acredito que o que vai definir essa eleição amanhã é a taxa de abstenção e os dois maiores colégios eleitorais do país, que é São Paulo e Minas Gerais. E quem vencer Minas Gerais vence estas eleições? Há também esse dado, é muito... Este dado que é avançado por analistas aí no Brasil. Quem vence este, que é o segundo maior Estado de Minas Gerais? Sim. Em número de eleitores? Sim, é o segundo maior colégio eleitoral e, de fato, as últimas eleições, quem ganha em Minas Gerais sobe a rampa do Palácio do Planalto. Então, Minas Gerais sempre se torna um termômetro da eleição brasileira. Porque ele retrata, Renato, porque ele retrata de uma forma mais fiel do que os outros colégios eleitorais o que é o Brasil? Sim, de fato. E eu chamo a atenção que, normalmente, a eleição, vamos dizer assim, quando fica a diferença de pontos no Estado de Minas Gerais, nesse segundo maior colégio eleitoral, praticamente ele se reproduz também em relação ao Brasil. Então, normalmente, o resultado que temos presidencial no segundo colégio eleitoral em Minas Gerais, normalmente se reproduz, ele automaticamente é um espelho da eleição presidencial. É um aspecto bastante chamativo isso. É por isso que, praticamente, nessas quatro semanas que antecederam esse segundo turno, Bolsonaro se aproximou do governador reeleito de Minas Gerais, Romeu Zema, e Romeu Zema, de fato, abraçou a candidatura de Bolsonaro e, evidentemente, Lula, por outro lado, se aproximou demais do que é o seu grande estrategista político, em termos de mídias sociais, o Jean Nunes. Jean Nunes teve um papel muito importante em relação às mídias sociais do ex-presidente Lula. Temos falado muito da importância destas eleições. Elas são as eleições do quem eu não quero para presidente do Brasil para os próximos quatro anos? De fato. Podemos caracterizar que é a eleição também da taxa de rejeição. Nem será quem tiver a menor taxa de rejeição. E o que eu destaco, que nas últimas pesquisas, Bolsonaro estava mais ou menos com 50%, Lula com 45%. Então, vejam, é uma taxa de rejeição altíssima para os dois candidatos. De fato, há uma vantagem em relação à Lula perante Bolsonaro também, nesse aspecto relativo à taxa de rejeição. Mas é, de fato, é uma eleição atípica, é uma eleição polarizada, sem precedente na história brasileira, são dois líderes populistas, dois líderes carismáticos, e contam com o apoio do eleitor convicto. O que é importante destacar, essa eleição se assemelha às paixões futebolísticas. Eu trouxe para determinado candidato e eu odeio o outro candidato. Então, nós estamos numa eleição muito inflamada do ponto de vista emotivo. Nós teremos, de fato, fortes emoções amanhã, após as 17 horas, quando iniciar o processo de abertura das linhas eletrônicas. E a partir das 9 horas portuguesa e com grande destaque aqui na RTP3. Renato, na sequência do que estava a dizer, perguntar-lhe, porque Lula é um candidato com uma grande taxa de rejeição, como dizia, pergunte se não havia candidatos ou candidatas capazes de representar o Brasil do centro-direita até à esquerda. Infelizmente não tivemos um candidato, vamos dizer assim, do campo progressista, ou seja, da centro-direita ou do centro-esquerda, nessa eleição. Lula, novamente, foi o nome escolhido pelo PT, que de fato é o maior partido de esquerda no Brasil. Isso ficou muito claro também em relativo às vitórias petistas dos governos de Estado e principalmente na Câmara dos Deputados e também no Senado Federal. O PT cresceu, de fato, nesta eleição de 2022. Ele tinha minguado em relação à eleição de 2018 e principalmente de 2020, mas o que é perceptível? Nós estamos ainda diante do fenômeno do antipetismo. Bolsonaro foi eleito em 2018 muito em virtude do antipetismo. E esse antipetismo ainda está presente na sociedade brasileira. A possibilidade de Bolsonaro vencer essa eleição, evidentemente, está ligada à sua figura carismática, à sua figura populista, essa paixão política que os seus eleitores convictos têm por ele, mas também é muito em virtude desse antipetismo que ainda reina no Brasil. Então, amanhã, uma possibilidade de Bolsonaro vir a vencer, sem ir a soma desses dois eleitores convictos, apaixonados pela figura de Bolsonaro, e o antipetismo. Antipetismo que, felizmente ou infelizmente, ele não desapareceu de cena nessa eleição de 2022. José Renato Silveira, obrigada pela participação esta noite no 360. Boa noite. Eu que agradeço, meu nome.